A água tem um jeito de guardar segredos. Nem tudo que cai na água sai de novo. Quando algo se perde no fundo, pode ser a última coisa que qualquer um vê, por centenas de anos, às vezes até mais. Embaixo da água, descobertas fazem grandes histórias, e nós temos algumas destas excelentes histórias neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer oito achados submersos do passado. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Coleção de Artefatos de Naufrágio, Ásia. Em 2007, pescadores coreanos que estavam trabalhando na costa da ilha Kazunyon puxaram uma espécie de polvo chamado de polvo Webfoot para seu barco. Eles ficaram chocados ao encontrar uma tigela Celadon do período da Dinastia Góreo, da Coreia, junto a ele. A descoberta casual logo levou a uma escavação histórica de relíquias nas águas ao redor da ilha, conduzida pelo Instituto Nacional de Pesquisa do Patrimônio Cultural Marítimo. Desde então, 29 mil artefatos foram trazidos à tona, que estiveram submersos por cerca de nove séculos, incluindo milhares de itens Celadon e etiquetas de madeira inscritas com informações detalhadas sobre os artefatos. Nem todos deles são valiosos, mas aqueles que são, tendem a vir também do período Góreo. De todos os achados, a maioria dos objetos foram recuperados de naufrágios antigos. O mais notável é a pedra tinteira em forma de sapo, com design Pest-on-Paste do século XII, descoberta em 2007. A peça, que assume a forma de um sapo agachado enquanto levanta a cabeça, é coberta com manchas pretas e brancas na superfície. Entre apenas um punhado de pedras em Celadon que sobrevivem até os dias atuais, esta é a única relíquia em forma de sapo, de acordo com o Instituto. E claro, dois vasos de prunúcio escavados em 2010, ornamentados com diferentes desenhos, não poderiam deixar de ser mencionados. Também são considerados de enorme significado. Toda a coleção foi exibida em conjunto pela primeira vez, em novembro de 2022. Número 7 Carro de alta performance, Estados Unidos O melhor lugar para um carro clássico, sem dúvida, é um ambiente seguro e seco como uma garagem. Carros clássicos têm valor, especialmente para colecionadores, é isso que torna esta primeira descoberta tão estranha. Em junho de 2022, um pescador no lago Hamilton em Arkansas, nos Estados Unidos, notou algo estranho em sua tela de sonar. Ele inicialmente temeu que poderia ter visto restos humanos, então informou a polícia, mas quando as autoridades foram investigar, não havia ossos para serem encontrados, em vez disso, eles localizaram um clássico carro de alta performance. O problema é que eles não podem dizer precisamente que tipo de clássico é. Os pneus são muito finos, que é um sinal revelador de que o veículo é muito antigo. Alguns especialistas especularam que poderia ser um veículo militar da década de 1940, mas é impossível dizer com certeza. Outras fontes dizem que pode ser um DOD 1929. O campo visual nesta profundidade é de apenas 1,2 a 1,8 metros, e o carro provavelmente será muito delicado para ser extraído, então talvez nunca sejamos capazes de identificar ele. Isso significa que o mistério de como ele foi parar na água vai permanecer para sempre sem solução. Número 6 Erva marinha, Austrália Em junho de 2022, cientistas da Universidade da Austrália Ocidental confirmaram a descoberta do maior organismo do mundo, e é debaixo d'água. Para ser mais específico, é uma planta, uma erva marinha antiga chamada Posidone australis, e ainda está viva apesar de ter cerca de 4.500 anos. A descoberta foi feita em Shark Bay, e especialistas consideram que a planta se expandiu por mais de 180 quilômetros, de apenas uma única muda colonizadora, tornando essa a maior planta conhecida na Terra. É tão grande que os biólogos inicialmente se recusaram a acreditar que toda ela poderia ser um único organismo, mas o fato foi confirmado quando a equipe coletou amostras de brotos de ervas marinhas do outro lado da Bahia, e todos tinham a mesma impressão digital genética. A planta também se destaca por sua resiliência. Esta erva marinha deve ter experimentado temperaturas extremamente variáveis, mudanças da salinidade da água, e condições extremamente altas de luminosidade. Condições que juntas seriam muito estressantes para a maioria das plantas. O fato é que a planta sobrevive e prospera sob condições tão variáveis. Número 5. Naufrágio de Luburum, Turquia. Datado do final da Era do Bronze, acredita-se que o naufrágio de Luburum, na Turquia, tenha 3.300 anos, mas ninguém sabe ao certo. Pode ser encontrado na costa sudoeste da Turquia, e é considerado um dos naufrágios mais antigos do mundo, e um dos mais valiosos. Mergulhadores turcos se depararam com os destroços por acidente em 1982, provocando uma agitação nas atividades arqueológicas marinha e Instituto de Arqueologia Náutica, que sabiam que estavam diante de um momento único. Entre alguns dos objetos desta escavação estavam valiosos lingotes de cobre, juntamente com uma imensa coleção de cerâmica cipriota e recipientes para frutas. O design do navio sugere que ele veio de Chipre. Há tão pouca madeira restante que a datação por carbono é impossível, então a estimativa de 3.300 anos vem de um escaravelho de ouro gravado com o nome da rainha egípcia Nefertiti. A falta de um buraco significa que também é impossível descobrir como ou por que o navio afundou. Dado seu tamanho e a quantidade de carga, é seguro dizer que isso deve ter sido uma perda devastadora para quem quer que tenha pagado por isto. Um estudo de novembro de 2022 concluiu que há tanta carga a bordo, que nem tudo pode ter sido destinado a um único cliente, o que significa que pode ter existido uma complexa rede de comércio no Mediterrâneo todo esse tempo atrás. Número 4 Verme Elvis, Oceano Pacífico Em 2020, cientistas que estudam a vida marinha debaixo d'água fizeram uma descoberta surpreendente. É um verme que possui cores iridescentes que lembraram o tão pioneiro rei do Rock'n'Roll, e assim foi apelidado de Verme Elvis. O cintilante verme do gênero Penaleopolinói foi descoberto a 4.000 metros debaixo d'água em algumas das fontes hidrotermais mais profundas do Oceano Pacífico. Por causa de suas escamas brilhantes, que lembram os macacões de lantejoulas usados por Elvis Presley, eles foram chamados de vermes de Elvis por anos. Seu nome Penaleopolinói é derivado da palavra grega Penaleios, que significa faminto. Receberam esse nome pela referência à localização em que foram encontrados pela primeira vez, em torno da carcaça de uma baleia morta. Inicialmente, pensava-se que havia várias espécies dos vermes Elvis, mas um estudo mais aprofundado revelou que eles mudam de tamanho e cor à medida que envelhecem. Os pesquisadores não sabem por que os vermes Elvis desenvolveram escamas tão atraentes, já que os animais vivem no mar escuro e profundo. Talvez por um comportamento bizarro deles que regularmente entram em um ritual de luta, por isso suas escamas mais grossas, já que os vermes aparentemente mordem. Eles têm suprimentos de comida infinitos e não parecem ter preocupações territoriais, então não é sabido a razão pela qual eles escolhem lutar entre si, quando não há vantagem óbvia em ser feito isso. Em uma análise dos especialistas, de uma hora para outra eles começam a balançar, depois brigar e morder uns aos outros, em suas escamas. Diferente e talvez engraçado? O fato é que ninguém nunca viu nenhum comportamento como esse antes em vermes escamados. Número 3 Fumarola negra, oceano profundo Todos nós estamos familiarizados com áreas de enormes chaminés de fábricas e cidades que expeliram fumaça para o céu, mas quantos de vocês sabiam que a mesma coisa também aconteceu como uma ocorrência natural, debaixo d'água? O fenômeno é conhecido como fumarola negra, um tipo de fonte hidrotermal, em que a pluma de material particulado em suspensão, ejetada a partir de sua chaminé, tem aparência escura. O maior já visto foi documentado a 2.590 metros abaixo do nível do mar, posicionado em um cume vulcânico. O fluido emanado de uma fumarola negra é rico em sulfetos e tipicamente apresenta temperatura muito alta, acima de 200 graus Celsius. Quando ele entra em contato com a água fria do oceano profundo, há precipitação de diversos minerais, formando depósitos sedimentares ricos em sulfetos metálicos no entorno da fumarola. Uma água escura que se parece exatamente com a espessura de uma fumaça escura. No processo atrai vida marinha tropical de um tipo que é raramente ou nunca vista em qualquer outro lugar sob as ondas. Entre estas vidas marinhas estão a medusa cor-de-rosa, água-viva e vermes tubulares pontiagudos. Apesar de ocorrerem predominantemente no oceano, fumarolas negras também podem ser encontradas no fundo de lagos e lagoas quentes. Elas são encontradas principalmente nas bordas das placas tectônicas, onde a espessura da crosta tende a ser mais fina e o gradiente geotérmico é mais acentuado. Uma das mais belas fumarolas negras já descobertas chama-se Castelo de Locke, localizada na dorsal mesoatlântica entre a Groenlândia e a Noruega. Número 2 Garrafa de cerveja, Canadá Sabemos que muitas das pessoas que assistem este vídeo gostam de apreciar uma cerveja ou duas, e podem até ter um gosto por cervejas raras e únicas. Mas até onde você iria para saciar esse gosto? Você, por exemplo, iria tão longe quanto a equipe de pesquisadores no Canadá, que encontrou uma cerveja de 125 anos no fundo do porto de Halifax. A garrafa de cerveja foi encontrada em novembro de 2015, e em janeiro de 2016 um pesquisador e um cientista chegaram à conclusão de que o líquido ainda estava próprio para consumo. A garrafa de India Pale Ale, não inteiramente cheia, pertence à cervejaria Alexander Keefe, uma empresa que ainda negocia hoje, e foi elaborada em Halifax entre 1872 e 1890. Exames realizados determinaram que o pH da cerveja ainda era baixo, continha álcool, e não era tóxico, então, teoricamente, ainda estava boa para beber. A rola estava segurando e estancando o líquido. Esses cientistas decidiram experimentar a cerveja em nome de pesquisas. Alguns a descreveram como ácida e amarga, com notas de cereja e carvalho, enquanto outros disseram que era desagradável, com seu sabor estranhamente metálico. Nenhum dos especialistas da equipe de pesquisa ficaram doentes por beber a cerveja. No entanto, todos eles concordaram que se você encontrar uma garrafa centenária de cerveja no fundo de um córrego do lago, ou perto de você, provavelmente não é uma boa ideia beber. Número 1 Mártires de Tazacorte, Europa No ano de 1570, um grupo de 40 pessoas foi criado, entre dois sacerdotes, 23 novícios, sete estudantes e oito colaboradores destinados às missões do Brasil, liderados por Inácio de Azevedo. Eles eram jesuítas e estavam em viagem com a missão de converter pessoas no novo mundo à sua fé. A pouca distância de Tazacorte, os missionários fizeram um plano de parada nas Ilhas Canárias, que, sem o conhecimento deles, estavam cheias de protestantes calvinistas franceses, os Huguenotes. Talvez imprudentemente, os cristãos fizeram um show para celebrar a sua fé. Ao fazê-lo, eles atraíram a atenção dos protestantes, que seguiram eles de volta ao seu navio, e então os atacaram brutalmente. Eles foram espancados e roubados, e após foram lançados no mar. Testemunhas disseram que alguns deles pareciam ainda estar vivos quando entraram na água, mas nenhum deles sobreviveu. Desde então, os missionários são conhecidos como os 40 mártires do Brasil, como também mártires de Tazacorte, mas ainda demorou mais de 400 anos para eles receberem um memorial apropriado. Em 1999, a Câmara Municipal de La Palma criou um memorial subaquático aos mártires em forma de 40 cruzes de pedra, afundadas no mar no local aproximado de seu martírio. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de oito achados submersos do passado. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal! E não esqueça de ativar o sininho! Até a próxima!